Olá pessoal minha reunida Tá, meia preciosa Aplausos 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 O mesmo desse trabalho comigo, aqui a gente quer dizer para aí sempre conosco quer dizer para aí também essa parola com a mude de desavis quero agradecer com toda a produção que ele tem dado as faróquias e a melhorização pela comunidade. Ele viu aqui as minhas regras, as minhas regras que são ações, que são poucas, mas também os momentos alegres da vida. Então, parabéns pelo seu adversário de casamento, incluindo pessoas especiais de seus primeiros anos e seus filhos de beleza na sua vida. Então, a gente tem as faras que ele está aí, né? Por essa data tão maravilhosa que ele deixa de cansar. esse nosso serpão e Maria os maridos dentro do coração. Aplausos 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 Aplausos